E vocês já sabem que estamos em outubro de 2014, mas já temos notícias sobre a edição de 2015 dos Noz Alive. Na sexta-feira passada foi apresentada a nova imagem do festival, o CC foi à conferência de imprensa e mostra-te agora as novas árvores do Noz Alive. Bora lá ver. Ainda com as boas recordações de 2014, o Noz Alive vira-se agora para 2015, dias 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. Álvaro Batriz apontadas a 2015 e com uma nova imagem. Convidamos certos artistas da arte urbana para, digamos, darem vida à árvore e, portanto, temos sete árvores com vidas e com formas. Portanto, a nossa árvore, de repente, cresceu. E também vai haver um espaço no festival, um sétimo espaço, onde está presente essa arte urbana. Vamos ter um mural onde vamos ter, durante os três anos do festival, artistas da arte urbana a mostrarem o seu trabalho, a atuarem também. Surgiu a ideia de termos sete logotipos, há sete cores na Noz, termos sete logotipos novos, com uma reinterpretação da ideia da árvore por sete artistas de arte urbana. E o resultado, eu acho que é muito, muito, muito bom. E coloca, de facto, acho eu, o festival Noz Alive num patamar, todos os anos, com mais qualidade, com mais, como se for dizer, com mais pinta. E eu acho que o festival está vindo com muita pinta. O Noz Alive já habitua o público a grandes concertos, grandes artistas. Obviamente vai seguir a mesma linha. Exatamente, claro. Nós temos uma assinatura muito difícil, no sentido que é muito arrojada, que é o melhor cartaz sempre. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido e acho que vamos continuar a garantir esse sucesso. Quando é que podemos ter nomes? Vamos começar a ter muito em breve. Portanto, nós este ano optámos por anunciar estes sete nomes. São, não de música, mas de arte urbana. E depois vamos, a partir da próxima semana, vamos começar a anunciar nomes. E depois vamos, a partir da próxima semana, vamos começar a anunciar nomes.